Meus amigos, dando continuidade à segunda fase das gravações do filme Rota Comando, a instrução que eu fiz na Rota em 2007 foi justamente para orientar os atores, passar algumas instruções, algumas doutrinas de Rota e o que seria gravado nas próximas semanas. É muito diferente uma viatura diária, uma viatura da Rota. Autonomia, é uma tropa eletizada, porque ela chega aqui, ela vai fazer uma educação física, ela vai para uma sala de aula, tem instruções do que acontece no seu dia a dia, ela vai fazer uma estatística na área de patrulhamento, ou seja, você tem... Vou patrulhar a área do terceiro batalhão, na Imigrantes ali. Então, quando a Rota sai para fazer esse patrulhamento, ela tem... Bom, na Imigrantes, a estatística diz que é grande o número de roubo a transeões, é grande a incidência de roubo de assalto a ônibus. Então, ela sai com vista a esse tipo de delito. Então, é muito importante que todo mundo se atente a isso, porque vai ser cobrado e muito no decorrer das filmagens. Nós vamos gravar dentro do batalhão, nós vamos gravar em rua, nós vamos gravar em situações de favela, nada é certo de filmagem montado, tudo é real. Uma viatura nossa, no meio de uma avenida, ninguém vai ter carro cenográfico, vai ser uma montagem, se fecha a avenida para a nossa viatura patrulhar. De forma alguma. É na situação real. Corremos risco de vida? Não. O porquê? Porque sempre tem uma viatura diária dando apoio. E quando a situação é uma situação mais perigosa, existe e requer uma situação de uma viatura de rota dando apoio para a nossa viatura. A viatura é muito parecida? À noite, sim. De dia, não. Por quê? Nosso filme iniciou com uma gravação da década de 70, 80 e 90, onde a seta da rota, não é um erro, é uma seta, ela estava na porta dianteira. E agora não. Como vocês podem observar, é na porta traseira. O braçal de rota hoje, ele é no braço direito e não no braço esquerdo. Então, existe essa diferença. Muitos vão se perguntar, poxa, a rota ela trabalha com 38, com pistola, com isso? Depende. Quem tinha curso de manuseio de pistolas e sargento vai dando pistola. Caso contrário, vai ser um 38. Normal. São os detalhes que no filme a gente não vai procurar se atentar, porque armamento é muito difícil para filmagem hoje em dia. As armas que nós vamos utilizar em confronto, são armas verdadeiras com munição de festim. Munição somente para ter o start e a faísa. Mais nada. Então, é importante que todos saibam que vamos ter um curso de tiro dentro do possível. Ninguém aqui vai prometer nada para vocês. Cada um aqui dentro, durante o processo, vai ter oportunidade de aparecer no filme, à medida em que as coisas vão acontecendo. Não é um trabalho de figuração? Não é um trabalho de figuração. Todo mundo vai ter oportunidade de aparecer e muito. Só vai depender de vocês. É um filme que a mídia está com uma atenção especial. Para quem está começando agora uma carreira de ator, eu acho que vai ser um excelente negócio. Por quê? É um filme da rota. Eu nunca vi, no tempo inteiro que eu tenho de filmagem, de vídeo, um filme ser tão divulgado em fase de construção como é o nosso, como o nosso. Nós já tivemos três procuras, quatro na verdade, emissoras de TV, captaram o material, como vocês viram no site, jornais e a gente está segurando um pouco a divulgação disso. Porque a mídia ainda está atrás dessa matéria de rota. E outra, a rota hoje está em um patrulhamento, não em um patrulhamento, em uma operação chamada hoste, uma operação de saturação, ali na zona leste. E pode ser que nós vamos fazer a filmagem junto com eles. Então é importante que vocês saibam os mínimos detalhes. Tudo tem um porquê. Um policial de rota, quando ele vai em uma padaria, é um misto quente e uma Coca-Cola. Porque se ele pedir uma coisa diferente, ele vai ser punido pelos colegas. Um policial de rota, quando vai para a rua, ele fala para o comandante de equipe para a equipe quanto ele tem na carteira. Por que ele fala isso? Porque se ele estiver fazendo uma abordagem, e o cara lá, o dono do veículo, fala, olha, sumiu R$200 daqui, na hora que vocês estavam revistando o carro. O comandante de equipe, ou os comandantes de equipe, já vai saber, na hora que saiu, que todo mundo falou, olha, eu tinha R$30 na minha carteira, eu tenho R$20, eu tenho R$15. E na rota não tem acervo. Não tem acervo. Então o bandido ele não paga, como paga para outra polícia, para poder se livrar da ocorrência. Pelo contrário, existe uma jogada que a rota faz, que é assim, pegou um malo com droga, pronto, consigo trocar a sua cabeça, porque ele está com droga ali. Preciso de mais coisa para trocar. Você vai me dar o traficante? Ele não vai dar o traficante. Ele fala, olha, para mim não ir preso, eu tenho uma arma. Dá para quebrar? Dá. A rota vai lá, pega a arma, e enquadra ele por porte ilegal de arma ainda, e pelas drogas que foi achada. Pô, a rota foi sacana? Não, o cara é malo, ele já ia de qualquer jeito. A gente só queria saber se tinha uma coisa mais palpável para apresentar em uma delegacia. É assim que a rota trabalha. A abordagem da rota, se visa muito a segurança. Existe uma forma de abordar, vocês vão ver durante o treinamento, sabe? Porque cada um tem uma função dentro da viatura para preservar a segurança da equipe. Então, um fica do lado da viatura, de um lado, outro de outro, o comandante de equipe vai até a frente, enquanto os indivíduos vêm para a parte traseira do carro, para que a equipe fique totalmente segura, cada um tem uma função na hora da rodagem. As viaturas. As viaturas de rota é a proteção da polícia. A proteção dos rocadinhos. Ninguém sai numa situação de risco e vai meter o peito lá no coletivo. Então, a viatura sai do escuro. E muitas outras coisas que vocês vão acabar vendo em decorrer dos dias que ficaremos aqui. Podemos ficar três dias, quatro dias, uma semana, quinze dias. Tudo vai depender do mandamento e das imagens que nós precisamos captar aqui. Tem seis meses, está indo para sete meses, que a gente está filmando aqui dentro da roda. Em períodos, intervalos que diferenciam um pouco um do outro, nós temos um prazo com o filme e agora a gente já começa a ficar atrasado em relação ao problema de agenda. Temos muitas ocorrências. O filme tem uma ocorrência de sequestro, que envolve problema de cativeiro. Tem uma ocorrência de abordagem, cenas de abordagem em bar, abordagem em rua, confronto, percebição. Então, o filme vai ser muito polêmico. E a ideia é mostrar o lado fora da roda. Então, os dados vão fazer uma imagem que faça quem tem a minha roda, mas a minha novação é um filme eu não vou precisar. Vai ser um filme de pegada. Se tiver a oportunidade de participar do elenco, não vai ser a rependência. Tem uma semelhança com a tropa de lixo? Todo filme policial vai ter. Como vai sair o filme agora, Salve Geral, que vai fazer o dia de São Paulo, que parou, e vai ter no nosso filme uma passagem do PCC. Hoje, nós filmamos de madrugada, para quem não sabe, a filmagem começa às 10 horas da noite, vai até clarear. Não tem como ser diferente, porque são muito suspebradas. Nós dependemos de ambiente, iluminação, armamento, disponibilidade de atores. Então, a maior parte das filmagens de rota são noturnas. E também, para dar um impacto noturno, que vai ficar muito mais bonito. Uma cena de tiro, durante o dia, você não vê o disparo da arma. À noite, você já vê faísca, a labareda, tem o barulho com uma intenção, muito mais bonita no filme. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos formar algumas pessoas. Nós, em virtude de não estar batendo agenda, e prazo para produzir o filme, nós vamos desenvolver um estagiário, nós vamos desenvolver um sargento, para pôr a tropa em forma, nós vamos dar oportunidade para alguns de vocês, e à medida em que a coisa vai caminhando, a coisa vai fluindo. Então, a oportunidade que vocês vão ter no filme, é justamente essa, aparecer. A parte de diálogo, vai depender muito da situação. Nós temos uma viatura principal, e as outras são viaturas de apoio, que é rota-comando. Então, não dá para todos, tem, ah, eu tenho que falar, ah, eu fui e não gravei. Mas ele não gravou, um diálogo. com presença, com aparição do filme, todos vão ter. Diretor, Elia Júnior.